E foi esse pilão que causou o empuxo, que detonou a parede do vizinho. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, caramba. Então, caceta. Fala aí, meu, que é o Marco Meneghetti, criador do Investidor Construtor, e nós estamos hoje no podcast Obra Sob Controle, com o co-apresentador Igor Lourenço, do Papo de Engenheiro. Fala aí, Igor. Fala aí, Marcão, tudo bem? Mais um podcast do Obra Sob Controle. É isso aí, vamos para cima, meu. Nós vamos falar um pouco da MacMens de Engenharia, da nossa empresa de engenharia que a gente faz construção. É um vídeo dúvida, tirando uma dúvida aqui de uma turma do quinto semestre da Faculdade de Engenharia da Uni9, aqui da Unidade de Santo Amaro. O pessoal me ligou que eles estão fazendo um trabalho sobre patologia com a Fundação Strauss. Tem um vídeo muito bacana do canal Investidor Construtor que eu falo de uma obra que a gente fez com Fundação Strauss. Vamos lá, Igor! Nós vamos fazer esse vídeo aí com o conteúdo sobre as patologias na Fundação Strauss, o que aconteceu na nossa obra. Em contrapartida, vou pedir para vocês se inscreverem no canal Investidor Construtor Marco Meneghetti e no canal Papo de Engenheiro do Igor Lourenço. Aí, veterano, colega de vocês da Uni9, tá bom? Engenheiro civil também. Vamos lá, a gente foi contratado para construir um ateliê de cerâmica em Pinheiros e um projeto muito bacana da Alvorada Arquitetos e hoje funciona a Pina Cerâmica, da Cristina Kim. Um lugar muito bacana e uma obra técnica muito legal, um projeto bacana da Turma da Alvorada Arquitetos. O terreno para esse projeto foi um terreno particular e especial. Era um terreno com as medidas de 4 por 30, então era uma linguiça estreita ali e você pode pensar, pô, 4 metros, dá para fazer alguma coisa? A gente executou uma obra muito legal com um projeto bacana da Alvorada Arquitetos, do Fábio Guzzo. E aí, Marcão, teve sondagem e projeto de fundação? Lá teve tudo completo, primeiro uma obra na cidade de São Paulo, uma obra comercial com todo o projeto aprovado pela prefeitura, tudo dentro das regras e das leis. Teve sondagem, teve topografia, teve projeto de fundação, projeto de estrutura, instalações elétrica e hidráulica, projeto de climatização também. Por ser um terreno estreito de 4 metros e 30 de profundidade, o calculista projetou estacas na divisa. Então, nas duas laterais tinham estacas com 8 metros de profundidade cada uma e diâmetro 32 centímetros. Legal. E por que foi escolhida a Fundação Strauss para esta obra? A gente partiu do projeto da profundidade da estaca e do diâmetro. 8 metros de profundidade não dá para cavar manualmente com o trado. Então, precisava de um equipamento para fazer 8 metros de profundidade. E dos equipamentos mecanizados, a única que dava para entrar no terreno era Strauss. Nenhum outro equipamento de outro tipo de fundação, como o Alice Contínua, que a gente consultou também, a máquina conseguia entrar no terreno. Então, esses outros equipamentos precisam de uma largura mínima de 5 metros. E o nosso terreno tem 4. Então, a única que atendeu a profundidade do projeto, o diâmetro da estaca e as limitações do terreno, foi a Fundação Strauss. Por isso que a gente escolheu a Strauss para esse caso. Para quem não conhece, como é feita essa Fundação Strauss? É isso aí, Igor. A Fundação Strauss tem uma particularidade. É um manual com um mecânico. É um tripé. E numa das pontas desse tripé embaixo, tem um motor com cabo de aço. E por cima do tripé, desce esse cabo de aço com um pêndulo. E esse pêndulo sobe e desce e vai perfurando o solo. Esse pêndulo é um pilão ou uma piteira, que ela vai descendo na porrada e vai escavando o solo. Então, eu falo manual, mecânico, porque tem lá um operador de máquina, depois tem a turma que fica lá direcionando esse pilão, colocando a tubulação ali dentro e ajudando na escavação. Então, só para explicar um pouco aí do processo da escavação da Strauss, ela começa escavando com um pilão, que vai socando a terra até mais ou menos uns dois metros de profundidade. E foi esse pilão que causou o empuxo, que detonou a parede do vizinho. Nesse início de escavação, porque o pilão vai dando porrada no solo e essas porradas causam o empuxo, que forçou a parede e abriu. Quando chegam os dois metros de profundidade com o pilão, a turma coloca um tubo de aço, que é uma camisa desse furo. E aí, por dentro do tubo de aço, vai sendo escavado agora com a piteira, que é um tubo vazado, que cada porrada que desce, a terra entra dentro desse tubo. E aí eles sacam essa piteira, a vários golpes depois, para os operadores tirarem a terra. Por isso que é meio manual. Eles sacam a terra de dentro dessa piteira, aí depois volta com a piteira novamente, e à medida que vai afundando, vai sendo rosqueado mais tubos, desses tubos de... É uma camisa. E esses tubos vão descendo, encamisando o furo até lá embaixo, até a profundidade necessária. Por que precisa desse tubo, dessa camisa? Para evitar que o fuste, que é o furo da fundação, a terra desbarranque. Como que você garante? Lá embaixo, com 8 metros de profundidade, 5 metros, 15 metros, que o furo está certinho, não desbarrancou. Não dá para ver lá embaixo. Então tem que colocar esse tubo, que ele serve como uma camisa de proteção. E aí, quando chega na profundidade especificada no projeto, começa a concretagem. E aí, durante a concretagem, a turma vai sacando esses tubos aí. Então sai, eles tiram o tubo de aço, e fica só o concreto na estaca. Quem vai determinar a escolha do tipo de fundação vem do projeto de cálculo, o projeto de fundação. O calculista já direciona um pouco o tipo da fundação, escolhendo pela sondagem do terreno e pela carga do imóvel que o arquiteto desenvolveu, que está no projeto. O calculista tem as cargas, ele calcula, em função da sondagem, o tipo de fundação. E o que você leva em consideração? O diâmetro da estaca, a profundidade da estaca e, como eu falei, a limitação do terreno. Isso daí foi importante para definir a Strauss e não outro tipo de fundação. Talvez, se você está no interior, seja a limitação da localização, da região. Então, são fatores que, dependendo da sua obra, da tua localização ou o que o entorno pode oferecer, o que você tem de fornecedor, de empresas que podem fazer, vai ser a tua limitação para escolher uma fundação ou outra. Nessa obra, como você disse, teve uma ocorrência com o imóvel do vizinho. O que aconteceu? Então, teve um problema aí, uma ocorrência. O que aconteceu? O subsolo dele estava em um nível mais baixo. Então, quando a gente começou a fazer, a cravar a estaca, o pêndulo começou a bater na terra para iniciar a escavação, a perfuração da Strauss, essa perfuração, ela causa um empuxo lateral e empurrou a terra para o lado. empurrou para o lado, pegou na parede do subsolo do vizinho e essa parede abriu. Então, entrou lama, entrou terra lá para dentro e era uma parede de alvenaria, não era uma cortina de concreto, era um prédio muito antigo e era uma parede de tijolo, de vedação, e acabou quebrando. Essa foi uma ocorrência que aconteceu por causa da escavação da estaca Strauss. E quais foram os fatores que contribuiu para esse problema, Marco? Os fatores foram o empuxo. O nosso terreno estava mais alto que o terreno dele. Então, na perfuração, as pancadas do pêndulo, do pilão na terra, criou um empuxo lateral e esse empuxo lateral empurrou a parede do subsolo e abriu a parede da garagem do prédio do lado. Então, o vizinho chamou a prefeitura, chamou a defesa civil para interditar a obra, pô, caramba, abriram a parede aqui da garagem, entrou lama, água. Enfim, não teve nenhum dano para a estrutura do imóvel do vizinho, mas sim abriu a parede de vedação ali da garagem. E a gente, na hora, entramos lá para limpar, ver o que estava acontecendo, se teve algum problema estrutural. A prefeitura foi lá. Estava tudo certo. A obra estava tudo direitinho, com aprovações, tudo certo, alvará. Então, o que a gente fez? Nós paramos. Nós paramos com a perfuração na hora. Tiramos o equipamento dali. E a gente precisava ver uma alternativa, como fazer para cravar as estacas com a parede do vizinho lá embaixo. Então, não podia continuar fazendo da mesma forma, porque ia abrir as outras paredes, nas outras estacas que a gente foi, que a gente ia escavar. Então, o que a gente fez? Nós chamamos, na hora, o calculista e o projetista de fundação. Falaram, poxa, precisamos criar alguma coisa aqui para proteger o imóvel vizinho. E aí, o calculista, ele fez um... Ele projetou, pediu para a gente abrir uma valeta, ali nessa lateral, até a altura do piso do subsolo. Então, a gente tirou a terra de toda a lateral, desencostamos a terra da parede do vizinho, abrimos uma valeta e aí ele projetou uma sapata corrida e um muro de arrimo que ia ficar enterrado. Então, a gente fez essa sapata corrida de concreto armado, esse muro de arrimo de alvenaria estrutural com uma viga baldrama em cima e nós deixamos a abertura nessa sapata corrida onde ia ter a perfuração das estacas e depois dessa sapata concretada, sapata corrida, o muro de arrimo todo pronto, a gente voltou com o equipamento de fundação, nós fizemos as perfurações dessas estacas e aí deu tudo certo. Como a gente é uma estaca de divisa, a gente está muito perto da parede do vizinho. Você faz no meio da obra, no meio do seu terreno, não tem problema nenhum. Mas a gente está muito perto da parede do vizinho. Então, esses são os cuidados. Onde você vai fazer, você estaca. Você vai fazer na divisa, você precisa ver o que tem na sua divisa para não ter problema com o imóvel vizinho. Então, essa foi a nossa preocupação, o imóvel vizinho. Então, a gente não queria nada encostando na parede do vizinho que estivesse na terra. Então, a gente escavou uma valeta até o nível do piso do subsolo do vizinho. Então, no nosso terreno, a gente chegou até lá embaixo no nível igual do subsolo do vizinho. E a gente fez essa sapata e o muro de arrimo até a altura do nosso nível do térreo. Então, praticamente, a altura do subsolo do vizinho até o nosso nível do térreo foi a altura desse muro de arrimo. Para o pessoal do quinto semestre de engenharia civil da Uni9, fica aqui um vídeo bacana sobre as patologias na Strauss e uma experiência aqui de obra para vocês, para todo mundo e espero que ajude bastante no trabalho de vocês. Só vou pedir uma taxa de participação, que é compartilhar o vídeo, se inscrever no canal Investidor Construtor, se inscreve no canal Papo de Engenheiro. Eu sou Marco Meneghetti, o criador do Investidor Construtor e aqui Igor Lourenço do Papo de Engenheiro. Fala aí, Mel, se você gostou desse clipe, te fez rir, te fez pensar, te fez ter uma nova perspectiva, dá uma olhada lá no Spotify, confira o podcast completo, você vai gostar. Tchau.